Olá, bem-vindo a fotopílula número 4. No vídeo de hoje eu vou comentar uma imagem de um fotógrafo chamado Paul Alterbridge, fotógrafo norte-americano que viveu até 1958 e que é considerado um dos pioneiros no uso da cor na fotografia, juntamente com fotógrafos como William Eggleston, Stephen Shore, Ernst Haas. Essa foto é de um livro chamado Paul Alterbridge, New Color Photographs from Mexico and California, 1948 a 1955. Esse livro que aparece aí na tela e na descrição eu deixei um link para você dar uma folheada nele pela internet e ver algumas das suas imagens. Vamos dar uma olhada? Bom, eu vou falar sobre uma foto que ele fez no México, nesse período que o livro abarca, final dos anos 40, começo dos anos 50, e é uma foto que eu decidi usar para falar especificamente sobre a questão da cor, que está muito presente no trabalho dele. A cor é um elemento muito importante, um elemento da composição fotográfica que pode enriquecer e dar muita vida às suas fotos, né? E podem comunicar muita coisa. Porém, é necessário a gente saber utilizar bem as cores, porque senão ao invés de elas serem uma vantagem para a foto, ela pode ser um elemento que pode destruir a sua imagem, né? Então a gente tem que saber combinar as cores, a gente não pode usar qualquer combinação, às vezes uma foto com muitas cores, usadas de uma maneira errada, podem poluir demais uma imagem, né? Então aqui, lógico, é uma combinação perfeita de cores, ele era um mestre nisso, e por que a gente pode dizer que é uma combinação feliz de cores? Você deve estar vendo aí, aparecendo embaixo da tela, melhor, você está vendo um círculo cromático, né? Um círculo com todas as cores, você deve ter aprendido, deve ter visto em aulas de educação artística na escola, e em seguida aqui estou mostrando um círculo cromático que mostra apenas as cores primárias, né? As três cores principais, das quais, misturando, a gente pode obter as demais cores, né? Uma foto feita com uma combinação basicamente de cores primárias, predominantemente de cores primárias, é uma foto que vai tender a ser bem equilibrada, visualmente bem equilibrada em termos de cores. Essas três cores, elas têm uma combinação muito boa, elas se harmonizam umas com as outras, elas também criam um bom contraste, então você utilizando elas, você vai ter a tendência a fazer uma boa foto colorida. Aqui você tem, então, na parte de baixo, né, em segundo plano, essa menininha que corre, né, pra longe desse grupo de mulheres, ela está com esse casaco azul bem escuro, bem forte, que parece ser de uma espécie de uniforme aí do local. Digo isso porque lá atrás, né, um pouco acima dela, onde tem aquela casa, no lado esquerdo da foto, também tem uma menina que parece que está com material escolar, de saia, parece ser uma roupa mesmo de uniforme, né? Então tem esse azul bem escuro, que chama bastante atenção, até ele dá um bom contraste, né? Tem o amarelo nessa, na parede dessa casa, desse comércio aqui na, em segundo plano, na foto do lado direito. É amarelo com aquele logo da Coca-Cola em vermelho, uma parte ali da coluna num tom de laranja, né, um tom muito próximo ao vermelho. Tem o azul também mais claro naquele carro antigo ali atrás, tem o amarelo e também o azul nas torres da igreja, o azul numa parte grande da foto aí, que é o céu. Então tem uma boa distribuição dessas cores. Então elas estão se harmonizando aí muito bem. E elas estão numa quantidade, numa proporção, que também elas não, mesmo algumas cores sendo fortes, né, principalmente a vermelho, o amarelo, também o azul ali que tem um azul forte no casaco, eles se harmonizam bem, né, eles não estão, nenhuma cor está em excesso, elas não estão gritando ali na foto. Se tivesse um, esse azul numa porção muito grande, esse azul mais forte, poderia ser que chamasse, que chamasse a atenção demais, o vermelho principalmente, mas elas estão em, em porções pequenas, né. O azul na parte que aparece mais que ali no céu, está um pouco mais claro, o azul que aparece naquele carro, ele também está um azul em pouca quantidade, mais fraquinho. Isso é interessante também, porque fica uma foto colorida, como eu já falei, mas sem muita, sem ter energia em excesso, né, que poderia até distrair do assunto ali das pessoas, estão ali aglomeradas, né. Não chama mais atenção do que o assunto pessoas, o assunto arquitetura, o assunto que é o que está acontecendo ali naquela esquina, naquele momento, né. Fica um equilíbrio perfeito entre assunto e cores. Uma coisa interessante também, é que você tem uma variação de tons dessas cores, né. Então, além da diferença de tom entre o casaco da menina e o carro azul, você tem as saias, os vestidos de algumas das meninas, algumas que estão ali atrás, perto daquela senhora. Elas estão com um azul bem clarinho, se você olhar na parte esquerda da foto, onde tem aquelas casas cobertas pela sombra, que vão em perspectiva até o fundo ali da imagem, você tem ali um pouco de comércios, né, em vermelho, amarelo, parece ser um azul bem claro. Tem uma mulher de óculos aqui do lado da menina de azul, que está com também uma blusa amarela bem clara. Então, você tem uma passagem interessante, ajudando a dar um equilíbrio, né. E junto com isso, tem uns tons mais puxados para o pastel e bege, que são ali do chão, né, da rua. Parece, assim, de areia, até de alguns tons ali da arquitetura. Então, tudo isso combina e dá uma suavizada nessas cores, né. Elas se combinam perfeitamente. Então, uma foto, como todas as outras que eu conheço do Potter Bridge, em que ele fez um uso bem equilibrado, bem interessante das cores. E é isso, terminamos mais um Foto Pílula. Se você gostou, deixe um like. E também, clique no sininho para seguir o nosso canal. E não esqueça de conferir os outros vídeos do canal, os outros Foto Pílula, em que eu comento outras fotografias também interessantes. E se você gostou dessa dica, você também pode se inscrever no meu curso, Composição e Criatividade, em que eu vou falar muito mais sobre composição fotográfica, e vou te ajudar a desenvolver o seu olhar. O link também está na descrição abaixo. E até o próximo Foto Pílula. Obrigado. E até o próximo Foto Pílula.